Inscrevam-se no canal TV Luiz, o canal da informação. E hoje o vídeo é aqui em Takayama, mostrar um pouco aqui dos lugares turísticos aqui em Takayama, ok? Gente, achei uma estátua engraçada aqui em Takayama, não sei qual que é o significado, mas vou tirar a imagem aqui, ó. E aí pessoal, tem mais outra estátua lá do outro lado, eu tiro a imagem pra vocês verem e tá começando a levar um pouco aqui. Um lugar é bastante turístico, tem bastante pessoas aqui, né, visitando. E vem comigo que eu vou mostrar alguns lugares aqui de Takayama pra vocês, ok? Gente, olha aqui, ó, tem bastante neve que tá sobrando aqui no escuto das ruas aqui, ó, aqui em Takayama. Aqui é tipo de uma galeria, tem bastante lojas aqui. É, tem cada coisa interessante. Ih, mas tá um friozinho aqui, né? Olha aqui um monte de neve. Olha só, aqui é um ponto de ônibus, gente, olha, bastante neve. Olha, gente, ó. Olha, gente, tem bastante neve aqui nas ruas. Eita, cai no neve, tá na minha cabeça, olha. Agora você ficou bonitinho. Mostrando aqui uma rua, que é aqui em Takayama. E é uma montanha lá na frente, vou puxar um pouco o zoom pra vocês verem. Olha que bonita aquela montanha. Tem as árvores com bastante neve, ó. Olha, gente, essa murada aqui é um tipo de um muro. Tem bastante neve aqui em cima das árvores, olha. E tá caindo as neve aqui, ó. Aqui em Takayama é isso, tá? E aí, pessoal, tá tarde aqui, vem comigo que eu vou mostrar aqui. Tem uma ponte vermelha aqui, né? São tarde de noite, não dá pra ver muito bem. Mas o pessoal vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Bacana, tá nevando um pouco. E é um rio aqui, ó. Gente, mostrar um pouco aqui das ruas em Takayama à noite. Tá nevando. E... Muito bacana aqui. Só desculpe um pouco da imagem que tá tremendo, porque eu tô em movimento aqui. Deveik, ó, tira, ii... Tem um restaurante aqui, ó. Tá, tomada! Eles estão esperando pra comer algo aqui. Que Tyson, hein, tá? COMO! Tô com fulgute. Hum! Legal Isso aqui é uma rua aqui em Takayama Pessoal, encontrei uma loja de calçados muito estranho aqui, doido, como se diz aqui em Takayama, olha só Dá um close aqui na loja Olha só a altura desse sal Esse aqui é aqui em Takayama Ida Hotel Plaza, olha aí pra quem quer vir aqui em Takayama, se hospedar aqui, né E conhecer a cidade, é pertinho da estação Que é muito bacana, muito da hora Pessoal, tem mais uma iluminação aqui em Takayama Muito legal, muito bonita a iluminação aqui Inscrevam-se no canal TV Luiz O canal da informação